Solução pra você que não aguenta mais ficar com a moto aí, tomando chuva, pedrada, curioso, gato subindo em cima, cachorro fazendo xixi na roda, hein? Você pagou 50 mil reais na tua moto e o cachorro só detonando tua roda, os gatos subindo, arranhando tudo, hein? Não é não? Chuva de granizo, sol e UV destruindo aí o plástico da sua moto, porque o plástico é uma bosta. Então aí ó, IgluKar, tá? Novo parceiro, beijo Rod, o Rod é proprietário da IgluKar, topou, comprou a ideia, mais um louco que apoia esse canal, porque só tem patrocinador maluco que apoia esse canal. Então aí ó gente, os 10 primeiros, já sei que, acho que já teve gente comprando, tá? Não sei se são os 10 primeiros agora, não sei, perdi as contas, mas os 10 primeiros que comprarem a IgluKar, tá? Leva frete grátis, tá? Falei isso com o Rod, ele topou e já teve gente que já comprou, não sei quantas ainda faltam. Então aproveita o preço, acho que a base é 1.200 reais. Quem acha caro, beleza, você vai pagar 14, 15, 20 mil na moto e vai pagar 1.200 reais pra ter um produto de primeira qualidade, tá? Um produto que tem proteção UV, anti granizo, resiste, tá? Chuva de granizo, proteção UV, repelente a água, antifúngico, ou seja, você não vai ter bolô na tua moto e vale a pena pra você que não tem garagem coberta e até mesmo você que tem vaga coberta e não quer que fique curioso, cachorro mexendo, porque com capa o cachorro vai lá e faz xixi, tá? Com capa o gato sobe e arranha a capa, também o gato pode subir aí, o gato, é uma dica que eu dou, joga pó de café em cima que o gato afasta, tá? Isso aí eu faço nas minhas motos. Mas você que não tem vaga coberta é muito interessante, principalmente por causa do sol, principalmente quem tem moto com bolha. Então moto com bolha, o sol, ele vai e acaba deformando, porque com o peso da capa, vai deformando o para-brisa. Então essa solução, eu só vi na gringa e aí o Glucar trouxe isso pra cá, eu entrei em contato com eles, eles compraram a loucura, e aí mais um doido, o Rod é um doido, né? E Glucar, parceiro aqui do canal, e aí eu sempre vou estar apertando a mente dos meus patrocinadores pra dar desconto, tá? Por isso que eu sou doido. Além de ser doido de patrocinar esse canal, é doido porque eu vou lá e, ó, quero desconto, tá bom? Um beijo, e aí aproveita, ó, vale a pena, tá, gente? Se for ruim, vocês podem falar que eu devolvo dinheiro pra vocês, eu mesmo, do meu bolso. Não é ruim não, eu garanto. Eu tô falando isso mesmo. Teve um monte de gente que comprou Chopper Road e eu disse, ó, se você não gostar, me vende que eu compro. Se você não gostar do produto da Chopper, eu falei isso na frente do Jura. Teve um cara lá comprando, se você não gostar, entra em contato comigo que eu compro a moto na tua mão. Até hoje o cara não entrou em contato comigo. Então esse produto é a mesma coisa. Se você não gostar, eu compro na tua mão, tá? Pode comprar. Se não gostar, fala comigo que eu pego o dinheiro. Você me dá o produto, tá, e eu pago na tua mão. Eita, que eu tô lascado, mas eu garanto. Eita, que eu tô lascado, tá, e eu pago na tua mão, 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 tá,